Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradela e Marcel Costa. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou o Paul Martins e começamos mais um programa Autoral Brasil aqui pela Rádio USP, São Paulo 93,7 e Rádio USP Ribeirão Preto 107,9. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, temos um encontro por aqui para falar da música e do artista fora dos palcos. A cada programa, um convidado especial batendo um papo aqui com a gente, trazendo dicas e orientações de como se constrói uma carreira artística, além da importância de cada setor que compõe esse trabalho. E é claro, o Programa Autoral Brasil apresenta em todas as edições a música de artistas da nova geração, cumprindo com o nosso maior valor, que é a multiplicação cultural. E como sempre aqui, meus queridos amigos e ativistas culturais, Cris Pradela e Marcel Costa. Tudo bem, galera? Tudo bem, Paul? Tudo bem, ouvintes? Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais um Autoral Brasil. Muito ânimo. Vamos apresentar nosso convidado de hoje. Ele é multi-instrumentista e compositor. Já assinou diversas músicas de trabalho de artistas famosos, como Guarda-Roupa Vazio, da dupla Edson e Hudson. Ele também faz parte do projeto Meninos Diamantes. E é professor e coordenador do curso de cordas do Centro de Educação, Arte e Cultura, Jane Consenza. Seja bem-vindo, Alan Peter. Opa! Muitíssimo obrigado, Paul, Marcel, Tete e ouvintes aí da Rádio USP. Prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. É o primeiro convidado que retorna aqui. Exato. É a primeira vez para mim, na verdade. Porque da outra vez eu não estava na entrevista, né? Então, Alan, seja bem-vindo aí. Muito legal você estar aqui com a gente de novo. O Paul aqui falou agora sobre o projeto da Rosa e Meninos Diamantes. E a gente quer falar um pouco da sua carreira, das coisas que você faz. E o mais importante, é o conhecimento que você pode agregar para os nossos ouvintes músicos que estão aí na batalha também. Então, Alan, acho que para a gente começar aqui, a Tete falou que você gravou uma música Guarda-Roupa Vazio? Sim. Do Edson Hudson. É uma composição sua. E eu queria perguntar para você como que você faz esse trabalho de composição. Como que você alcança esses artistas. E a parte mais importante, como que você cuida da parte de arrecadação e todos esses trâmites que tem quando você tem uma música que é interpretada por outro artista? Bom, eu tive em 2015 a felicidade aí de ter essa canção gravada. Ela, na verdade, é uma composição minha em parceria com outro compositor. E eu tive a felicidade de ter essa canção gravada por esses artistas, né? A dupla Edson e Hudson, com os quais eu vim a trabalhar até 2015 nos bastidores. Sempre compondo, escrevendo canções para mim, para outros artistas também. Tive essa projeção, né? Em 2015, essa canção me deu uma projeção um pouco mais amplificada do trabalho de compositor que eu já vinha fazendo, já ao longo da minha trajetória musical aí. E tendo então essa canção gravada, outros artistas também me procuraram, né? E aí eu tive também a felicidade de ter canções gravadas pelo Chitão Ginchororó, pelo Guilherme Santiago. Outros artistas do meio sertanejo também, que era o meio que eu estava inserido até o momento. E de 2015 pra cá, eu resolvi finalizar esse ciclo, né? Do mercado sertanejo e voltar a gravar as minhas canções, né? Dentro daquilo que... da minha verdade, né? Das canções que... Da sua estética musical. Isso. Não vou falar das canções que eu gosto, porque eu gosto da música como um todo. Mas eu voltei a gravar as minhas canções, aquelas que eu me identifico mais. Como artista. Como artista, como artista. E de 2015 pra cá, eu vim separando algumas canções, compondo. Continuo compondo pra outros artistas também. Mas de 2015 pra cá, eu comecei essa caminhada. O foco sou eu. Hoje o foco é você. Isso. O Alain, isso ajuda? O fato de você ter músicas de autoria suas, com artistas, digamos assim, mais comerciais, de alguma forma isso te ajuda na tua carreira artística ou não? Ajuda, tendo como vista o cartão de visita, né? Meu como artista. Você chegar num lugar e ter essa credibilidade de já ter trabalhado com outros artistas de renome, de ter canções gravadas por esses artistas. Então passa um pouco mais de credibilidade pras pessoas, né? Elas te recebem diferente. Isso é óbvio, assim, né? Quando você acaba participando do mercado e tem contatos com alguns outros artistas mais conhecidos, as pessoas te tratam um pouquinho melhor. Então eu consigo algumas aberturas a mais por conta disso, né? Acho que desperta uma curiosidade um pouco maior, pode ser? Sim, acredito que sim. Né? Acho mais por conta disso mesmo, assim. Nossa, mas você... Como assim? Você é compositor? Você já trabalhou com fulano, com ciclano e tal? Então desperta, assim, o interesse das pessoas, né? Nesse despertar do interesse é que eu acabo chegando, ó, eu já fiz a música pro cantor, ah, mas eu também tenho as minhas, né? Sim, a Guilherme e Santiago é uma dupla já bastante antiga. Sim, sim. O Atos e o outro também. Pois é. O Atos e o Chororó também? Sim, sim. Poxa vida. Em 2014, nós assinamos juntos um trabalho, eu como compositor e eles como produtores. Que legal. De uma outra dupla que ganhou o Festival Sertanejo em 2014, que foi apresentada no SBT. É uma dupla mista lá de Londrina, chama Manu e Gabriel, até mandam um abraço pra eles aí. Nós fizemos esse trabalho em parceria, né? E a música que eu fiz em questão chama Eu e Ela, Ele e Eu, né? É uma canção pra dupla mista. Tem uma espécie de um jogral, né? No meio da canção. O homem canta, a mulher responde, tá? Sim, é legal. Um diálogo. Isso, um diálogo. Foi a música de trabalho, a música tema do CD, escolhida pelo próprio Chororó. E assim, me deixou extremamente honrado, assim, né? De ter participado desse trabalho. Poxa, eu imagino. O nosso grande foco aqui, na verdade, é construção de carreira, né? Como que é trabalhar a carreira artística nos dias de hoje? O que que mudou? Enfim, então a gente sempre procura direcionar a nossa entrevista, que o espaço de tempo aqui é bem curto, né? 30 minutos. Então a gente tenta explorar, no bom sentido, de todas as maneiras o nosso convidado, né? Pra tentar entender como funcionam alguns mecanismos aí. Então, por exemplo, a Tete, a Tete e a Cris, né? Porque a gente se apresentou como Cris. Cris é o Tete, o programador. Já acostumaram, já. A Tete separou uma pergunta incrível, que eu acho que é super pertinente agora. Então, Alan, o que eu queria saber é a questão dos royalties. Como que funciona isso, né? Como que é feita a negociação, né? Como se gerencia esse trabalho? Tá, legal. Bom, geralmente o compositor, por ser o detentor da obra intelectual, né? Ele tem o poder de negociar essa canção. Então, exemplificando, eu componho a canção, eu encaminho pro artista ou pra produção desse artista. Hoje nós temos a internet como veículo direto com o artista, então é fácil você chegar até o artista. Antigamente eu conheço compositores da, vou dizer, da antiga geração, que o cara tinha que ir no show do artista, ficar esperando pra ser atendido, às vezes com uma fita cassete, ou com um CD, ou agora com um pendrive e tal, pra entregar a música pra esse artista, pra que esse artista pudesse ouvir. Então hoje tá um pouquinho mais prático. um hit, ou um hit, ou um hit, e esse artista quer gravar essa canção, mas ele quer o direito exclusivo dessa canção. Então ele paga um valor a mais, né? Pra ter durante um ano, um período de um ano, geralmente, o direito de ser o único artista a gravar essa canção. E essa negociação é feita direto, o artista, o compositor. Mas neste caso, você não perde a autoria, né? Não, não, não perde. Porque por se tratar de uma obra intelectual, ela continua sendo de quem a gerou, mas ele cede o direito de execução, o direito de gravação ao intérprete A, B, C. E esse recolhimento, quem recebe esse recolhimento? E aí começam as frações, né? Geralmente é 25% pra editora, 75% pro compositor. E a editora faz todo o trabalho de monitoramento junto ao ECAD. O compositor também precisa ser associado a uma... Sim, foi uma plataforma digital. Há uma associação, na verdade, que vai fazer a mediação entre o compositor e o ECAD. Porque o ECAD não conversa direto com o compositor. Ele passa pela associação. Tem que ter um intermediário. Tem que ter um intermediário. E a música só tem validade se ela está editada. Sim. Então não adianta eu negociar direto com o artista, o artista gravar a música, tocar um milhão de vezes por dia no rádio. Se ela não estiver editada, ela ainda não existe, né? Não existe um... IRSC, né? ISRC. ISRC, é. Não existe um número que está tocando, né? Então, pra que seja contabilizado e os royalties possam ser... Os royalties e os conexos possam ser devidamente distribuídos, precisa ter esse ISRC, que nada mais é que um registro da música. Que o próprio compositor pode fazer. Que já sai na master. Ou o produtor pode fazer que já sai na master. E lá já consta, nesse código já consta quem gravou, quem compôs, quem interpretou, o engenheiro de som. Todo mundo ganha uma fração... Os dados digitais. Desse trabalho, sim. Os dados digitais da canção. Fala, Cris. E você falou que o artista pode usar isso por um período. Esse período pode ser renovável? Pode. E aí você passa por esse processo todo de novo? Ou não? Não, exatamente. Não, exatamente. E aí você pode fazer um adendo nesse contrato, né? Tá. Permitindo mais um período. Mas geralmente um ano é o máximo, né? Hoje, por conta do mercado estar muito rápido, o artista trabalha geralmente uns três meses a canção. E depois, se ela tem força, ela caminha sozinha. Se ela tem um pouco menos força, ela acaba se extinguindo. E ele repõe com uma nova canção, né? Ah, sim. É por estação, né? Tem o hit do verão. Sim, sim. Tem alguns artistas maiores aí também que estão lançando uma música digitalmente, né? Estão lançando uma música por mês. É. Acho que a Anitta tem feito. A Anitta, né? A música e o clipe todo mês ela está lançando. Isso é muito bacana também, né? Pergunta que não quer calar. Esse dinheiro chega até você? Chega. Uma parte do dinheiro chega. Tá. Como eu disse, são frações, né? É. O compositor que deveria ser o proprietário exclusivo da canção, ele passa a não ser o exclusivo. Ele vai... Ele é mais uma fração. Fracionando, exatamente. Geralmente a maior fração fica, sim, com o compositor. Mas nessa brincadeira de editar, já vai 25% pra editora, depois... Já vai desgastando o caminho. Já vai desgastando. Se é um compositor, beleza. Mas são cinco compositores. Eu tenho uma canção que foi gravada recentemente por uma dupla de Curitiba. Tá. Que são cinco compositores. Então, você imagina. Do 100%, 25% já fica pra editora. Ah, 75% dividido por 5. 75% dividido por 5. É bem diluído. Fora os royalties da galera que gravou, né? Do produtor que fez a produção da canção, dos intérpretes. Então, chega uma fração muito pequena, sim. Então, por isso que a demanda hoje acaba ficando muito maior. Então, você ganha no todo, né? Sim. Quanto mais canções você tem rodando, né? Circulando no mercado, melhor é pro compositor. O intérprete, o artista, acaba ganhando uma fração pequena também em cima disso, né? Por ter interpretado a canção. Mas o maior lucro em cima da canção que foi pro mercado é o show, né? Que traz a visibilidade pro artista e isso promove o artista gerando mais shows, né? É a música ao vivo. É verdade. Então, enquanto a gente ganha em centavos, os caras ganham na casa do milhar, né? Infelizmente. Infelizmente, é. É isso. Fala, Mar. Então, o Alan, né? Ele tá lançando o CD dele agora. Isso. A gente tá aqui com o QR Code. É um CD diferente, né? Não é físico. Você viu o que passa? A gente vai... Eu vou tirar uma foto depois. Eu coloco nas redes sociais do Autoral Brasil. Aí o pessoal pode ver lá como que funciona essa maravilha aqui. E até pela foto. Se você tiver a foto do QR, também já serve pra poder acessar. E esse QR Code, a gente tá falando QR Code, mas não é aquele tradicionalzinho, não? Que parece um código de barra. É uma coisa bem mais bonitinha aqui, né? Sim, parece uma onda sonora, né? É, parece. É uma frequência, né? Então, e aí é legal que o Alan tá lançando o material dele. A gente vai falar um pouquinho sobre o disco. Mas antes da gente falar sobre o disco, sabe o que eu queria que você passasse pra gente? Eu tô acompanhando você nas redes sociais. Uma hora tá ali no Nordeste, outra hora tá lá no Centro-Oeste, agora tá aqui no Sudeste. Eu tô rindo, desculpa, gente. Eu tô rindo porque o Mar tava com o cartão do Alan na mão. E ele tava querendo mostrar pra vocês, ouvintes, de alguma forma. Então ele ficava, na mesma forma que eu tô falando agora, ele ficava meio que apontando o cartão. A gente não tem TV aqui, não tem câmera aqui, viu, Marcel? Ainda não. Ainda não vai rolar ao vivo. Desculpa, Mar, desculpa. Então, vamos continuar. Então, e aí, o cara tá em todo lugar, né, meu? Tô parecendo o Wally, né? Sim. Onde você olha, tá o Alan Peter ali. Eu queria saber de você, como que você tá desenvolvendo esse trabalho de divulgação desse seu material novo? Até pra você passar pro músico, que às vezes é mais inexperiente, mas tá com um materialzinho na mão, tá querendo lançar. Como que você tá indo atrás? Se tem alguém te assessorando? Se tem alguém... Como que vocês estão desenvolvendo esse trabalho? Como que você tá chegando nos canais de mídia, TV, rádio, sites, na internet? Enfim, conta aí pra gente um pouco dessa história. Maravilha. Quem me assessora sou eu mesmo, né? Autogestão. Eu jogo... É autogestão. Eu jogo nas onze, né? Pra não... Pra ser mais específico. O fato de eu ter trabalhado com artistas já nacionalmente conhecidos, me deu uma certa bagagem, né? E eu aprendi lá atrás, e isso não foi nem na minha profissão como músico, mas eu aprendi lá atrás com alguns amigos mais experientes, e assim, a gente nunca deve deixar de apertar uma mão, de cumprimentar uma pessoa e de pegar o contato dessa pessoa. Porque em algum momento... Pode ser útil. Né? Em algum momento essa pessoa pode te ajudar de alguma forma. Então, nesses giros que eu fiz com esses artistas, eu conheci muita gente, muita gente bacana, que hoje acaba me dando esse suporte, né? Às vezes eu vou lá pro Nordeste, conhece um, que conhece mais dois, e assim vai. E a internet também é um facilitador, né? É sensacional. Sem dúvida. É, que aproxima o mundo da gente, né? Fantástico, assim... E distancia também alguns... E distancia também, a gente tava conversando nos bastidores, né? Mas nesse quesito ele acaba nos aproximando. Então, esses giros que eu acabo fazendo, é muito por conta disso. Então, eu conheço alguém no Sul, que também trabalha com música, ou não necessariamente, ou é de rádio, alguma coisa. E aí eu me programo, às vezes eu tenho sim um suporte. Esse giro que eu fiz pelo Nordeste, eu tinha um amigo me dando um suporte, que já mora lá, né? Então, a estadia ficou por conta da nossa amizade, ele me hospedou na casa dele. E eu acabei ativando esses contatos que eu tinha, de TV, de rádio. Ele também me ajudou, assim, movimentando. Ó, tem uma casa de show aqui perto, tem um bar aqui perto. Eu conheço um baterista aqui, que pode te dar uma força de algum jeito. Então, assim, aquele velho ditado, é conversando que a gente se entende. E tocando também, né? Exatamente. E o músico independente, ele precisa estar sempre em movimento, sempre ativo, né? Então, conversando com o máximo de pessoas possíveis. Sem dúvida. Né? Sendo insistente, muitas vezes chato, né? Que eu fui aqui com o meu amigo Marcel. Ah, capaz! Sempre que eu tinha alguma coisa pra fazer aqui em São Paulo, eu mandava. Marcel, eu tô em São Paulo, cara. Ó, sabe o que que é? Eu queria participar. Então, assim, é realmente fazendo acontecer mesmo. Conversando com pessoas e mostrando teu material e mostrando que realmente você tá empenhado em fazer. Então, as pessoas acabam reconhecendo isso, né? Claro, claro. Não é um cara que fica sentado em casa esperando o telefone tocar e o convite aparecer. É você cavando mesmo, né? É, exatamente. É importante. E legal que você tá rodando o país, né? Sim, tô super feliz, assim. Eu separei esse ano pra fazer isso, assim. Pra girar mesmo o máximo de cidades e estados possíveis. Divulgando as minhas canções através do cartãozinho, né? Isso é sensacional. Que, assim, custo-benefício é... A gente vai postar isso nas redes do programa. Mas, quer falar um pouco sobre isso? Como surgiu essa ideia do QR Code? Bom, eu fiquei conhecendo na Sim, em dezembro que teve, né? Ah, na Semana Internacional da Música de São Paulo. E o pessoal falando, cara, eu achei também sensacional por vários aspectos. A questão do custo-benefício, né? Que você faz uma quantidade absurda de cartões de visitas com esse QR num valor baixo. E pra gente que é independente, os valores são sempre algo muito pontuais, né? Que, assim, vontade de fazer tudo a gente tem. O grande lance é o valor, né? É a grana. Bom, é um cartão de visita que contém um QR que já direciona... O Spotify liberou esse QR pros artistas que direciona direto pro canal. Então, você escaneia a foto, né? Olha que bacana. E ele já te direciona direto pro canal. Aí você segue lá, bonitinho, lá pra contar ponto pra gente também, né? Já clica lá. É lógico. Ouve as músicas. Então, quer dizer, o processo é você ter o seu celular, você baixa aquele programinha, né? Que a maioria conhece, né? Que é o leitor de QR Code, é isso? Não, não precisa, na verdade. Ele já tem dentro do próprio Spotify. Ah, sensacional. Sensacional. Já tá integrado com o Spotify. Então, você não precisa ter dois aplicativos. Quer dizer, você não tem nenhum trabalho de digitar o nome do artista. Exatamente. Você pega no cartão, abre o Spotify, vai na busca. Ele mesmo lê, é isso? Isso aí. Clica em buscar, põe a fotinho na frente, lá. Que bacana. Escaneia a foto, ele já vai direto pro álbum. Que bacana. Então, é muito prático. Tecnologia, né, gente? Tecnologia. Tecnologia. A gente vai fazer o processo, a gente filma com outro celular. Sim. Isso, bacana. É aí que você consegue dar uma olhada. E aí, também, com a própria foto. Se eu enviar a foto desse QR pra uma outra pessoa, ele também, já direto do aplicativo, ele entra lá na página de fotos dele, clica em cima, ele já vai também direto pro álbum. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa pra não ouvir. Não tem desculpa, você tem como ouvir. E a gente podia aproveitar, então, e ouvir algum trabalho seu, do seu CD novo, né? A música Você Me Completou, que é a canção que eu lancei agora, recentemente, nessa tour que eu fiz lá pelo Nordeste. Espero que vocês gostem. Vamos de som. Teu beijo fez o milagre do amor acontecer E a luz do teu sorriso, o meu dia amanhecer Agora eu quero só você Pra completar minha rima Minha canção mais linda É você É você, só você Meu mundo se encheu de cor O instante em que você chegou Me dando todo o seu amor Seu amor Seu amor Meu sonho se realizou Quando o meu coração e o seu se encontrou Meu mundo agora é só amor Seu amor Seu amor Você me completou Você me completou Você me completou Pra completar minha rima Minha canção mais linda É você É você Só você Meu mundo se encheu de cor O instante em que você chegou Me dando todo o seu amor Seu amor Seu amor Meu sonho se realizou Quando o meu coração e o seu se encontrou Meu mundo agora é só amor Seu amor Seu amor Você me completou 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 Meu mundo agora é só amor Você me completou Olha só rapaz Sensacional Muito bom, muito bom Sabe que eu fiquei com uma inveja no começo? Por quê? Porque eu desde quando ouvi Patience lá atrás em 88 Eu queria saber assoviar E eu não sei até hoje Poxa, olha cara Tá pra nascer alguém que goste mais de Guns N' Roses Igual o Marcel É uma coisa incrível, né meu? Não, mas eu não saio É Ainda mais afinadinho, né? Bonitinho E não dá Qual o nome dessa música? Você me completou Poxa, bacana É, tem cara de hit Muito bom, parabéns Eu sou fã É grudente, hein? Eu não posso falar muito que eu sou uma alfaneira Perdão Mas ouvindo assim Tem a ver um pouco com a mistura do reggae Sim, sim Com o pop Sim, totalmente Totalmente E o seguinte Essa música faz parte de um disco Quando a gente fala disco Parece aquela coisa física, né? Mas faz parte de um É um single? Como é que você está trabalhando isso? É um EP Que eu lancei agora Em novembro passado Com quantas? Também São oito canções Oito, tá Tá lá no Spotify Pra todo mundo ouvir Baixar e etc Legal Eu fui lançando essas canções Uma a uma também, né? Sim De tempo em tempo Uma por mês Ou dava um intervalo de dois meses É legal, né? E fui lançando E deixei pra lançar essa Que foi a última das oito, né? A oitava canção Deixei pra lançar Lá no litoral do Nordeste Porque achei que tinha tudo a ver, né? É, tem um climão, né? É, tem um climão É bem praia mesmo E eu deixei pra lançar por lá Fiz alguns sunsets por lá E o pessoal recebeu muito bem a canção também Tá tocando bastante lá Então eu fico muito feliz, assim De que as coisas estão caminhando Pro certo, né? Assim Eu fico feliz quando as pessoas Curtem a canção Olha, pelo que a gente conversou aqui Nós quatro Também antes de começar o programa, né? Tua história aí É uma pena que o programa é curto Mas o importante é que eu acho Que a gente conseguiu agregar um pouco Sempre uma novidade é bem-vinda, né? Eu achei particularmente A questão do QR Code Num cartão E uma leitura de você ir Direto pra um Spotify Como o processo é muito rápido hoje, né? Tudo é muito rápido Sim, sim Isso aqui eu acho que é um grande diferencial Pra mim, nota mil Eu acho super bacana Muito, muito E é prático, né? Super prático Exatamente O cara guarda na carteira Porque às vezes a gente faz um CDzinho assim, né? Uma coisinha até bem simples Só que aí você tá lá no bar, no show Você vai dar um passo Não tem onde colocar Não tem onde colocar Aí amassa tudo em cartão Isso te faz lembrar, né? De repente você pega o cartão Você fala Pô, o QR Code Deixa eu ver como é que funciona Você vai pegar o dinheiro na carteira Tá lá Tem até um outro fator Que assim Os carros modernos hoje Eles já não estão vindo com o leitor de CD, né? Ah, é Você sincroniza direto do seu celular Eu fiquei triste com isso Ou você espeta um pendrive, né? É isso aí Então é a modernidade, né? A gente tem que caminhar junto, né? Exatamente A gente tem que ir na mesma toada, né? Na toada Tem inclusive uma música do trabalho Toada pra Lourdes Já tu cantou aqui, inclusive, né? Sim, já cantei Quando a gente veio falar do projeto Meninos Diamantes Que também já tá às vésperas aí, né? É verdade Acho que agora em junho, julho Já começam também as inscrições Até quero mandar um abraço lá pra Rose Nóbrega Um beijão, Rose Um grande abraço, Rose Também não tive a oportunidade de te conhecer Não tava aqui nessa entrevista Mas terá É, teremos Vamos trazer de novo aqui Bom, Alá Caminhamos aqui pro finalzinho do programa Infelizmente o tempo é curto Conseguimos aí tocar uma canção ao vivo Só que nem tava programada Exato Mas tem coisa mais gostosa do que isso Olha lá Ao vivo, né? O filme é outro E a gente tá também agora fazendo uma playlist A gente tem uma playlist já, né, Mar? Do Spotify Sim, a gente vai botar essa aí na playlist Com os músicos que passaram aqui Que passaram por aqui A gente vai colocando cada programa novo Então é bem legal tá lá na nossa fanpage Autoral Brasil no Facebook E aí só clica lá Tem no Spotify também Programa Autoral Brasil É o nome da playlist Todas as músicas que passaram pelo programa Elas estão lá Então só ir lá e curtir É uma forma da gente contribuir aí E tem coisa boa, viu? Fazer também um Faz um QR lá da playlist É A gente vai chegar lá Olha a ideia Distribui aí na USP Aí a galera Exatamente Atenção Uma boa ideia Com certeza Bom, Alan Te agradeço imensamente aqui Em nome da equipe Em nome da rádio Quer deixar o seu recado Fazer o teu merchan Fica à vontade aí Cara, quero só agradecer mais uma vez Marcel Você pôr A gente que agradece Tete Pela oportunidade É louvável, né? Essa programação Que prestigia o Autoral O artista que tá chegando no mercado E que tá circulando com o seu trabalho É um espaço extremamente importante pra gente Né? Então eu fico honrado de estar aqui mais uma vez Muitíssimo obrigado É isso aí Tamo junto Espero estar aqui outras e outras vezes Né? Que a Cielo de Amizade Nossa Que permaneça por muitos e muitos anos aí Com certeza Pela amizade e pela música Principalmente Pela música A música nos aproximou Exatamente A música conectando pessoas Não, eu vou lançar um disco logo também Então eu já vou ligar pro Alain Pra ele me ajudar a fazer esse giro Chama lá Exatamente A gente vai trocando contato, né? A grande ideia é essa daí Eu já pego os contatos Já passo pra você E a gente vai desenrolando Eu faço sempre a questão, Alain De frisar A questão assim, né? Tem muita gente que chega na rua Quando a gente sai Ou quando a gente tá em algum lugar E vem perguntar o programa E os amigos mais perto Eu falo Poxa, é Mas vocês chamam o que? Os amigos Quem vocês conhecem? Muito pelo contrário É Entendeu? A gente prioriza não conhecer A gente prioriza alguma novidade De gestão de carreira do próprio artista Né? A música do próprio artista Então, deixando claro, né, Mar Pra algumas pessoas Que não O programa tem como finalidade Abrir espaço pra música autoral Né? Priorizando uma nova geração Né? Ou seja, um pessoal Nova geração não no sentido de ser novo Mas a nova geração da música Que tá entendendo o mercado Na maneira que ele tá evoluindo E se estabelecendo Nesses novos tempos, né? E que é uma evolução muito rápida É rápida Porque esse negócio do QR Code aqui Se a gente parar pra pensar É sensacional É uma coisa Acho que até um mês atrás Eu não ia pensar A música não tinha A música se apoia muito Na tecnologia, né? Sim E como a tecnologia Ela muda Constantemente De minuto em minuto, né? Então a gente acaba Se favorecendo De algumas formas, né? Tem o Facebook Alan Peter Oficial Em todas as redes sociais Instagram Alan com dois L's Peter com I Alan Peter Oficial Em todas as redes Instagram Twitter Tumblr O cara ouvinte Que quiser mandar crítica Sugestão Conversar com a gente Manda um e-mail Pra ouvinte Arroba USP Ponto BR E nos siga no Facebook Facebook.com Barra Programa Autoral Brasil Bom galera Semana que vem tem mais Terça-feira Às nove da noite Programa Autoral Brasil A música Além do palco Falou galera A Rádio USP Apresentou Autoral Brasil Com Paul Martins Cris Pradella E Marcel Costa A Rádio USP